Manhã de quarta-feira, agora são 7 horas da manhã, aqui na rua, 14 de fevereiro, no altura do número 638, exatamente em frente ao número 638. As marcas estão aqui no chão. Esse sangue que você está vendo no chão é, infelizmente, do homem que acabou falecendo, já foi encaminhado à Santa Casa pela Polícia Militar, justamente com o corpo de bombeiros, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Ainda não foi identificado quem é esse rapaz. Por aqui também, William, não assolta algumas manchas de sangue no local, marcas também de pé de pessoas que possivelmente ajudaram o elemento que acabou sendo baleado. Agora, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar, num trabalho rápido, acabou encaminhando a vítima ao Hospital Vale do Iguaporé, mas as informações que obtivemos é que o mesmo não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe vai agora para o Hospital Vale do Iguaporé para buscar maiores informações. A nossa equipe procurou a Santa Casa aqui de Pontes de Lacerda. As informações é de que a vítima, William Henrique do Nascimento, que, segundo informações, um menor de idade, acabou vindo a óbito. Segundo informações, o tiro foi na cabeça. A vítima foi encaminhada rapidamente ao hospital pelo corpo de bombeiros, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. No comando da guarnição, Cabo Ramires traz maiores informações deste homicídio registrado na manhã desta quarta-feira. Fomos solicitados, via telefone 790, que uma vítima tinha acabado de ser baleada na rua 14 de fevereiro. Deslocamos até o local e chamamos o corpo de bombeiros, devido a vítima estar em vida ainda. E foi encontrado no local alguns tridentes, house, me parece. Provavelmente que tenha furtado algum comércio, né? O William já tinha passagem pela polícia? Ele era figurinha conhecida da polícia? Sim, ele já tinha passagem pela polícia. Se eu não me engano, era menor ainda.